Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Eu acredito que a pergunta que eu mais recebo aqui neste canal é Gisele, como você cuida dos seus cabelos? E hoje eu quero mostrar pra vocês a minha rotina diária com eles A linha de tratamento que eu uso é o micelar precioso da Dabeli Ideal pra cabelos mistos e oleosos A água micelar, gente, ela tira a oleosidade do couro cabeludo sem ressecar E a água de rosas hidrata e deixa o cabelo soltinho Eu vou mostrar pra vocês agora como eu uso No fim do verão é ideal focar numa linha de tratamento completa Pra recuperação dos fios E essa é a minha linha que eu uso da Dabeli Micelar precioso, que vem com shampoo, condicionador, máscara de hidratação Treme pra pentear E ele, o meu protetor térmico perfumado Que é ideal pra usar antes de você utilizar ferramentas quentes, né? Como secador, chapinha, babyliss É maravilhoso, gente E olha só como os meus cabelos ficaram soltinhos, hidratados Gente, a Dabeli, além de ser tudo isso, maravilhosa Ela disponibilizou 25% de desconto pros meus seguidores Se você comprar acima de R$59,00 Usando meu cupom Gisele25 Você tem 25% de desconto E se você comprar o kit completo O frete é grátis Então arrasta aqui e aproveita O que o Jorge abriu a porta pra mim Tava com saudade de ser transportada assim Com tanta segurança Ó, gente Só coisa boa Chegando em São Paulo com agulha e com gás O jeito que eu fui recebida aqui No Grand Mercury, gente Ó, fotinhas Coisas grátis Eu tomei o café que tava aqui Acertaram na foto, hein, Grand Mercury Eu amo essa foto E essa cartinha Olha onde que eu cheguei Eu tô trabalhando Por que que você tá tampando o rosto com o cabelo, gringa? Tá achando que tá feio? Você tá linda Ai, tô esperta Tô com saudade De uma menina que bebeu vinho Ó, você bebeu vinho, ressaquinha Muito, gringa Sali, vai com Deus Vai com Deus Bye Essa semana tem pouco Ai, pouco agora? Ela pagou Ela pagou, gente Ela pagou Pelo amor de Jesus Ela pagou Em São Paulo E o horto já mandou Esse almoço barra jantar pra mim Gente, olha esse salmão E essas sobremesas Lançamento hoje Essa torta de chocolate Eu vou provar Depois eu vou falar pra vocês Se tá aprovada ou não E esse bolo de banana Eu amo esse salmão do horto E essa farofa É tudo Obrigada, pessoal Tchau Tchau Como se não fosse suficiente A catástrofe de crise sanitária brasileira na pandemia A última desse governo é a tramitação do Bolsa Estupro Sim, como se não fosse suficiente Existir sendo mulher nesse país Liderado por conservadores e patriarcais Que não representam em absolutamente nada O direito das mulheres O Bolsa Estupro É um projeto de lei Criado por um cara do Podemos Com o objetivo de impedir o aborto Até nas situações Onde a lei já permite que a pessoa aborte O projeto de lei E alguns veículos de comunicação Estão divulgando o Bolsa Estupro Como um auxílio para gestantes De gravidez indesejada Não Sendo mais específica Se uma pessoa com útero For estuprada E engravidar Ela não pode abortar E o estuprador ainda tem o direito De ser pai daquele feto Se a pessoa provar Que não tem como sustentar A criança ganha um salário mínimo Até ela fazer 18 anos Uma pessoa que foi estuprada Não quer ter um filho de um estuprador Porque não tem como criar Ela não quer ter um filho de um estuprador Porque ela foi estuprada Ela foi violentada sexualmente Ela não consentiu O tamanho da misoginia Tem dimensões estúpidas Quando se trata de uma proposta Que obriga uma vítima de um crime A se responsabilizar por ele Carregar traumas Para o resto da sua vida E pior Envolvendo o Estado Basicamente Querem nos fazer Chamar nosso estuprador de pai A ter um vínculo Com quem violentou a gente Para o resto da vida Não se trata de saúde Ou auxílio Quando o objetivo É naturalizar a violência Com nossos corpos Ainda controlar Como a gente pode se proteger De uma violência psicológica Estupro é uma violência desesperadora Que esse projeto de lei visa Que continue passando despercebido Protegido por uma lei Sem corrigir a cultura Que estimula esse crime Mas sim tirando mais ainda A autonomia e controle Da vítima sobre seus corpos Impedir o aborto Em casos de estupro É tortura É abrir métodos Para que estupradores Continuem tendo acesso E imunidade jurídica Sobre seus crimes No Brasil em 2021 Aborto é crime E o estupro é tratado Quase como um direito No Brasil de 2021 Eles querem fazer O estuprador ganhar direitos É vítima de estupro Ser obrigada A parir um filho Que ela nunca desejou Ser obrigada A parir um filho De um sexo Que não foi consentido Ser obrigada A viver com dor E violência O resto da sua vida Revivendo a violência Todos os dias Eles querem fazer A gente chamar Nosso estuprador de pai Não somos máquinas do Estado Gravidez forçada É tortura Estuprador não é pai Se mobilizem e gritem Não a PL 5435 É pela vida das mulheres Sigamos na luta Obrigado 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 Obrigado